Choveu no meu chip, é isso? É mesmo, é? Conjunto Eletrodoméstico! No vídeo de hoje vou homenagear o grupo Eletrodomésticos que ficou muito conhecido com sucesso Choveu no Meu Chip, uma banda dos anos 80, mas só depois da vinheta. Foram uma das bandas promissoras da New Wave que não tiveram oportunidade das grandes gravadoras nacionais, porque nos achavam futuristas demais com os sintetizadores kraftverkianos, mesmo tendo sido uma das músicas mais tocadas no Brasil no verão de 86, chegamos até o clipe do programa fantástico da Rede Globo de TV que era o topo do rock nacional na época. Com um som dançante e letras urbanas, no início da década de 80 a banda agitou os palcos cariocas. Em 1985, a gravadora CBS lançou a canção Choveu no Meu Chip através de um single, que continha também a canção que serão extra A Eu Fui Dar Mamãe, da banda Doutor Silvana e Companhia, e logo alcançou os primeiros lugares das paradas. No mesmo ano, o álbum Os Intocáveis, lançado pelo selo épico, a Sony, reuniu 12 novas bandas de rock. Eletrodomésticos esteve presente nesta coletânea com a canção já citada. Em 1986, a gravadora Som Livre lançou em vinil a coletânea overdose que reuniu grandes sucessos do momento, exatamente o que tocava nas rádios daquele ano. Choveu no Meu Chip era a faixa 04 do lado A. Com a canção estourada nas rádios, a banda era presença constante na TV, participando dos programas de auditórios mais famosos como o Cassino do Chacrinha, Xuxa, Bolinha e Raul Gil entre outros e deixou sua marca no cenário musical. Por volta de 1987, seus integrantes se separaram. Agora vou falar da formação original da banda. Ricardo Camilo, voz. Manfredo, guitarra, violão, backing vocal. Luciana Araújo Lumes, teclados, backing vocal. Guilherme Jardim, guitarra. Formação atual, após anos 80. Arthur Nabete, voz. Manfredo. Guitarra, violão, teclado, voz. Bruno Macedo, guitarra, violão. Alex Carvalho, baixo. Alexandre Macedo, bateria. Em novembro de 2002, a banda voltou à ativa, após a gravação do CD Urbanoide com seu independente. Infelizmente não consegui mais informações sobre essa banda muito querida. Caso você tenha gostado já deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado, até o próximo vídeo. Choveu no meu chip, é isso? É mesmo, é? Conjunto eletrodoméstico. Choveu no meu chip, não posso mais computar.